Oi pessoal, já fazia um tempinho que eu não estava fazendo o vídeo e agora eu voltei para fazer esse vídeo para vocês. Isso aqui é uma caixa que eu coloquei, porque eu preciso apoiar em algum lugar aqui para mostrar para vocês. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, porque eu estava um pouco ocupada e acabou não dando certo de fazer. Mas hoje, como eu estou fazendo já um trabalho com essa flor, então eu vou ensinar a fazer, porque essa daqui eu não encontrei muitos vídeos dela não. Essa flor se chama Flor Caracol Bicuda. Está vendo? Ela é muito bonita. Então, a gente vai aprender a fazer ela. A gente vai aprender a fazer essa flor. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de linha amarela, linha não, barbante amarelo mesclado. Barbante de outra cor para fazer a flor. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é um miú. Oito correntes, dezesseis pontos altos. Vai ficar assim. Depois, a gente já vai colocar o fiozinho em qualquer um, pontinho. E vamos fazer a primeira carreira. Primeiro, a gente vai iniciar com sete correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No mesmo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Tá vendo? Agora, a gente vai pular um ponto de base e vai fazer um ponto alto no próximo. Três correntinhas. No mesmo ponto alto, um ponto alto. Tá vendo? E, de novo, pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto, três correntinhas. E um ponto alto na mesma base. Então, sempre vai ser assim. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto na mesma. Pula um e o mesmo procedimento toda a volta. Eu vou fazer e depois eu retorno. Bom, já fiz a volta. E a gente parou aqui. Vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos que vão ser as oito pétalas. Chegou aqui, a gente vai fechar com um ponto baixo na terceira correntinha. Prontinho. Então, agora, a gente vai começar a nossa parte de cima. A parte de cima vai ser assim. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E a gente vai colocar um ponto baixo aqui nesse ponto alto. Ó, mais um ponto baixo, já que tem outro ponto alto aqui. Ó, peraí que enrolou. Ó, um ponto baixo aqui. E de novo, sete. Seis, sete correntinhas. E dois pontos baixos em cada ponto de base ali, ó. Um. Dois. Aí, vai ficando assim. Sete pontos altos. Dois pontos baixos. A gente vai fazer a volta toda. Já fiz a volta toda, ficou assim. Parei aqui. Bom, agora, a gente vai começar... Ela é fácil de fazer, mas tem que prestar muita atenção. O que que eu vou fazer? Primeiro, a gente não vai fazer aqui. A gente vai fazer assim. Tem as três correntes. E em cima dessas três correntes, a gente vai fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos aqui. Depois, a gente vai vir nessa, nesse ponto alto. E vai fazer três. Depois de fazer três, a gente vai vir nesse... Nesse cordãozinho aqui de sete correntes. E vamos fazer a pétala, tá? Que vai ser sete pontos altos, um picô, sete pontos altos. Ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui primeiro, ó. Dá uma dobradinha aqui nesse cordão. E vamos fazer quatro aqui. Como que é o início? Então, a gente vai fazer um ponto baixo, duas correntes, que equivale a um ponto alto. Deixa eu arrumar a minha linha aqui. Aqui ela deu um nozinho. Ela tá no meu colo. Ó. Dois pontos altos. Dois pontos... Duas correntinhas. Agora, mais três pontos altos. Que vão ser quatro. Dois, três, quatro pontos altos. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Tá? Então, a gente dá uma dobradinha aqui, ó. Pra ficar mais fácil. E... Vamos pegar aqui, ó. Três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. A gente tá aqui. Ó. A gente vai ter que fazer aqui nessa... Aqui atrás, ó. Tá vendo que tá atrás? Ó. Então, a gente é só a gente ir lá. A gente pega a laçadinha do ponto alto. Segura bem firme. Segura tudo firme. E vamos... O primeiro ponto que é mais difícil. E vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Segura bem firme aí. Já fiz. Ó lá. Tá lá. Agora, a gente vai fazer sete. Então, um, né? Que já fez. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um picô. Que são três correntinhas. E um ponto baixo aqui, ó. Embaixo. Um picô. E sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Pronto. A nossa pétala está pronta. Aqui tem o torcidinho, ó. Ela faz assim, ó. Que bonito que fica. Tá vendo? Agora, aqui pra finalizar, a gente vai fazer... Um ponto baixo. Tá vendo? Um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer... Na volta toda. Vou fazer mais uma vez. Tá? Pega um ponto baixo aqui. Dois. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. Então, dois. Três. Quatro. Três aqui do lado. Três aqui do lado. Agora, a gente vai... Fazer... Um ponto alto lá atrás. Então, tem que segurar bem firme. Colocar a agulha lá e fazer. Eu seguro assim, ó. Coloco o meu dedo aqui e seguro bem firme. Sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um picô. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Três. Agora, a gente vai fazer isso a volta toda, né? Fechando aqui com um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a volta inteira dela. Bom, terminei toda a volta e agora, a gente vai passar esse fiozinho aqui, ó, pra trás. A gente pega e enfia lá atrás, ó. Trás. Coloca na agulha e puxa lá pra trás, ó. É isso que é colocar o fio atrás. Vamos fazer quatro correntinhas. Vamos fazer quatro correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro. E vamos prender entre as pétalas, ó. Pode ser em qualquer lugar aqui, ó. Deixa eu aprender. Prende, ó. Prende com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Prende entre as pétalas, ó. Um, dois, três, quatro. Prende entre as pétalas. Por trás, tá? Um, dois, três, quatro. Prende entre as pétalas. Um, dois, três, quatro. Prende aqui entre as pétalas. Um, dois, três, quatro. Prende entre as pétalas. Prende entre as pétalas. Um, dois, três, quatro. Prende. Um, dois, três, quatro. Prende no primeiro, na primeira correntinha que a gente fez. Está pronta a nossa flor, tá? Deixa eu cortar aqui, ó. Ó, aqui tem oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito cordões. Para que são esses cordões? Para fazer a base. Então, depende do seu trabalho que você for fazer. Se você vai querer uma base redonda, se você vai querer uma base quadrada, se você vai querer já colocar a folha embaixo, se você vai querer fazer uma carreira dessa cor aqui para depois fazer a flor. Mas a flor está aí, prontinha para ser colocada no seu trabalho, que vai ficar lindo com essa flor caracol. Depois você só dá uma ajeitadinha, ó. Que maravilhosa, né? Bom. É isso, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês. Vou tentar colocar mais passo a passo. E sempre que der para colocar, eu vou estar colocando. Se inscrevam aí no canal. Eu queria falar sobre a minha rifa. Ela está aqui, ó. Tem alguns nomes ainda. Quem quiser participar, vai concorrer ao Quatro Tapetes e Um Top Cropê, que está lá na minha página, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. A relação de nomes também está lá. Então, eu queria dizer um tchauzinho para vocês. Agradecer a todos que estão ajudando com a rifa, a todos que apoiam, a todos que seguem, e a todos que estão aí no canal, a todas as crocheteiras, amigos e clientes. Então, eu sempre vou tentar colocar um passo a passo para vocês. E quando eu puder colocar, eu vou estar avisando vocês, tá? Um beijo e até a próxima.